E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World ADC2 Orthog. Só que hoje vamos trocar o armamento, pessoal. Vamos continuar com nossos vídeos noturnos aqui. Eu vou usar hoje o... Tem um foguete guiado a laser, peraí. Que é o... Cadê ele? Cadê ele? É esse aqui mesmo. Não, não, não. É esse aqui não. Cadê o C? Foguete guiado a laser. Peraí. Ctrl F. Próximo, próximo, próximo. É o mesmo foguete que eu usei anteriormente, só que eu vou lançar ele de uma forma diferente. Peraí, eu vou mostrar para vocês. Foguete guiado a laser. Vamos usar hoje o Tantar Killer. Ele já vai estar no ar aqui. O A-Pond é onde tem o alvo. Vou mostrar para vocês uma forma diferente de lançar ele com outro sensor. Peraí, só carregar aqui. Beleza. Peraí, pessoal. Só estabilizar aqui. Peraí. Só estabilizar. Beleza. Só trocar aqui. Rapidinho. Vamos trocar o A-Pond. A-Pond 1. Vou mandar o nosso sensor para lá. Vamos trocar ele aqui, senão eu não enxergo nada. Vamos dar um zoom ao nosso alvo lá. Eu vou trocar esse sensor aqui. E não vai ser o R, vai ser o B-T-H. Vamos usar ele hoje. Peraí. B-T-H. Vocês vão ver o efeito que ele dá aqui. Peraí. Ok. Aqui, distância. Estamos a 24 do alvo. Só de ligar um negócio aqui. Vamos usar o foguete guiado a laser. Só que presumindo que nós sabemos onde está o alvo, viu? Vou usar esse sensor aqui. Para vocês verem um negocinho maneiro. Peraí. Só ligar o armamento. E vamos usar a versão 1.5.1. Beleza. Estamos a 20 e pouco. Vamos esperar só um pouquinho chegar lá perto. Enquanto isso, eu tiro essas luzes daqui de dentro. Isso aqui também vou reduzir. Isso aqui é brilho. F. Quanto menos luz, melhor. Não vou precisar, mas vai que... Não tem nenhuma ameaça ali. Estamos a 16. Só ligar aqui. Peraí. Ah, é. Deixa eu desligar esse canhão. Não vou usar ele. Menos luz na minha cara aqui. Beleza. Está travado? Travadinho. Beleza. É assim que eu quero. Vou tirar aquela... Vou ligar o óculos. O sensor nessa configuração aqui. Quando você liga o laser. Ó. Oh, oh. É o laser mesmo. Deixa eu desligar aqui que eu estou longe, pessoal. Conheça aqui. Você vê até onde ele vai. Mas... Qualquer um que tem o óculos também vai ver, né? É bom que ele dá uma posição física lá no terreno. Uma vez quando o sensor obstrui aqui, né? Bora lá. Vamos liquidar esse cara. Como ele é um veículo duro... Como ele é um veículo duro, eu vou tirar mais de um foguete. Foguete guiado a laser. Troquei o sensor ali. Beleza. Vamos deixar ele aqui. Olha lá, ó. É um laser mesmo. Vamos chegar mais perto dele. Bichinho é duro. Já pode atirar. Peraí, deixa eu chegar mais perto. Já que ele não oferece perigo. Se fosse um esquilo, eu já estava atirando em mim. Vou atirar. Um, dois, três, quatro. Vamos ver se dá conta. Pega. Pega. Errou, errou. Pegou, sim. Pegou, sim. Olha lá. Pegou, pegou, pegou. Morreu, morreu, morreu. Olha lá. Morreu. Morreu. Fim do vídeo, pessoal. Já acabou. Olha lá. O laser ainda está apontado para ele. Não sei como, mas está. Peraí, deixa eu voltar. Deu para pegar aí, pessoal? Olha lá. Morreu. Algo destruído. Viu, lança aí do laser. Vamos ver se dá para apontar para ele de novo lá. Peraí. A distância é curta, mas vamos fazer um teste aqui. Olha lá. Ixi, foi lá para o céu. Aí, olha. A asa. Deu para pegar? Sai do nosso pod e vai para lá. Mais um recurso. Esse é o Word. É nóis na fita. Aí, olha. É isso aí. Naquele esquema, pessoal. Se o vídeo for útil, dá um joinha aí, por favor. Assina o canal. Estou precisando de colaboradores. Colaboradores, divulgar o canal, pessoal. Descesso hoje. ADC2. No caso aqui, o Tantarquila. Fazendo o lançamento de foguete guiado a laser. Valeu. Fui. E aí, olá. E aí, olá.